Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Estamos de volta aí. Hoje estou trazendo uma notícia não muito legal, né? Vocês já devem ter percebido o que aconteceu com a Criptocity e a gente vai poder falar um pouquinho do que rolou. Antes disso, vamos mandar um vídeo aqui da hora. Vamos por aqui, ó. Que reunião de piso, galera! Que reunião de piso! É, galera, é triste. É complicado, galera. É complicado. É complicado pra quem estava no jogo, a gente entende, mas, né? É isso, galera, é isso, galera. Bora falar um pouquinho aqui, rapidinho. O que aconteceu no Criptocity? Eles tinham lançado um game, né? Como todo mundo sabe, é do CK. Beleza, o CK explodiu, teve um pump muito grande, teve uma correção muito grande, normal de todo o mercado. Aqui tentou fazer um suporte e aqui perdeu o suporte. Aí foi ladeira abaixo. O que muito puxou foi os jogos que eles lançaram muito pouco, galera. Assim, eles lançaram vários jogos. Foi o CK, que estava bem do outro lado, lançou o Cepan. E logo em seguida eles lançaram o CK. O Cepan, aconteceu a mesma coisa. Galera, o que é interessante mostrar pra vocês? Quando faz esse padrão aqui, ó, de árvore de Natal, A maioria dos jogos NFT vem apresentando esse padrão. Monster Grand Prix, entre outros aqui. Geralmente os games não estão conseguindo se recuperar. O Cegar fez um padrão diferente? Fez, mas ele teve uma queda, uma subida muito alta e uma queda muito forte. Todo mundo sabe disso, mas o que é foda? Muita gente entrou no topo lá em cima. Por quê? Porque estava muito rentável o Cepan no lançamento, o CK, e tomou aí 98% de lost. E uma medida desesperada, o que eles tentaram fazer? Eles criaram um novo token. CK 2. Olha o despejo disso aqui, galera. O tamanho da venda que ocorreu aqui. Foi muita gente vendendo. Pode ser que seja até os 10, porque a gente não sabe todas as carteiras que eles tinham. O que acontece? Que essa nova era de jogos Play to Earn, onde são click guys, está com os dias contados. A gente está notando alguns jogos que vêm surgindo, Heroes in Paris, vários outros jogos que estão apresentando realmente o jogo Hero Cat. Vocês podem notar que já está mudando esse padrão de click guys. Então o jogo click guys é aquilo, galera. Tem que entrar, fazer o teu lucro e sair fora. Não entra com muito, vocês podem estar especulando na moeda, que é também interessante, tá? Vocês estarem especulando na moeda. E não tanto entrando em jogos. Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui, ó. Esse aqui nós tínhamos trago dele. E fizemos um lucro aqui na moeda. Comprando a moeda. O jogo ainda está se mantendo, porém aqui, ó. O que eu falei para o pessoal do grupo lá? Para eles já prepararem e já meio que saí do projeto. Por quê? Está começando a fazer uma mini árvore, ó. Quando eu vejo esse padrão aqui, eu já meio que já me preparo para poder sair. Por quê? Ele está tentando segurar esse suporte. Com certeza ele vai falhar nesse suporte. Vai vir testar aqui embaixo. Fez o padrão de árvore, roupeu para baixo, já era, galera. O vídeo é curto aí. E a gente vai estar trazendo mais conteúdo para vocês. Vou estar orientando em mais jogos que não são tão Clink Guys. Vou estar trazendo Clink Guys para vocês. Espero que vocês gostem aí. E é nóis, galera. E fica aí com o vidinho dos caras. Bora, hein.